Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Maurício da Oficina Lartizan localizada em São Gonçalo, no endereço Avenida Baiva 335, no Porto Velho a saída da BR é bem próxima, bem fácil de acesso querendo agendar um horário, se você entrar em contato com o telefone 21 96586 1081 esse é o WhatsApp, tá ok? tem Facebook, tem Instagram, tem de tudo, e é só procurar a gente aí pelas redes sociais que vocês vão achar com certeza esse aqui é aquele carro que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês esse daqui é o Fox, tá? tá aí funcionando, redondo, liso ele tá funcionando no GNV agora, tá galera? por quê? os bicos dele não tá muito legal não os bicos dele não tão legal se bota no etanol, ele começa a falhar legal dá falha direto no terceiro cilindro ele dá uns pipocos e tudo mais só pode ser bico isso, tá? o cabo de vela é novo, velas são novas e o tempo de injeção tá encurtado o que isso quer dizer? que a central do carro tá tentando reduzir a entrada de combustível né? porque ele deve tá injetando demais tá um cheiro muito forte no escapamento de etanol tá? isso significa que tá entrando etanol demais no sistema então deve tá nem entupido deve tá injetando demais deve tá travado a berra tá? tá funcionando aí redondinho perfeitinho beleza? desligando, desligando tranquilo já armou o eletroventilador umas 4, 5 vezes se não mais porque eu já perdi as contas tava torqueando as rodas dele tá? tá aí, funcionando legal perfeito sem nada pendente tá? agora, graças a Deus eu tô finalizando meus serviços já são quase 8 horas da noite e depois eu coloco isso aqui que... ih, até caiu depois eu coloco a capa uma mão só fica perigosa porque correr adentrada não se brinca tá? e é isso galera mostrando pra vocês só o funcionamento do carro perfeitinho redondo tá? redondinho bem paradinho tem muito mecânico que fala desculpa esfarrapada não cai nessa depois que abre o motor nunca fica a mesma coisa fica assim se fizer direito conforme as normas técnicas vai ficar perfeito como o de fábrica tá? porque tem muito mecânico aí mexânico né? nem mecânico é como diz o o pessoal aí Monsuína né? é... ele faz besteira ele não sabe o que tá fazendo ou faz de qualquer jeito e quando dá BO fala que ah, não é assim mesmo porque quando abre não fica bom tem que ficar bom como esse aqui né? perfeitinho liso sem problema nenhum e é isso aí né? valeu deixa seu like compartilha se inscreve no canal valeu um abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí